Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que eu decidi fazer a técnica low pull e como tem sido a minha experiência com a técnica. Eu comecei a fazer a técnica mais ou menos em abril de 2016, então faz mais de um ano que eu sou adepta à técnica. Não, espera aí, antes de eu começar a falar da técnica, eu vou começar a falar pra vocês como é que era meu cabelo antes de eu começar. Tinha quatro coisas no meu cabelo que me incomodavam bastante. A primeira delas era o fato que meu cabelo era muito pesado, meu cacho era super pesado. Por mais que eu usasse um creme leve ou não, meu cabelo sempre pesava, ficava com aquele aspecto assim mais oleoso. Eu não conseguia ter day afters de jeito nenhum. Antigamente eu lavava meu cabelo com muita frequência, na semana eu acho que eu lavava praticamente todos os dias. Eu lavava pela manhã pro meu cabelo ficar bacana à tarde, ou então eu lavava à tarde pra eu ficar com cabelo legal pela manhã. Outra coisa muito negativa é que meu cabelo era super quebradiço e sempre que eu pegava nas pontas do meu cabelo, eu observava que tinha muitas pontas duplas. Mas assim, eu cuidava do meu cabelo, só que daquela forma bem superficial mesmo, não tinha aquele cuidado de fazer um cronograma. É importante falar que quando eu comecei a técnica low pull, eu também comecei com o cronograma capilar. De forma resumida, cronograma capilar é uma agenda capilar feita pra melhorar a qualidade do fio com hidratações, nutrições e reconstruções. Então eu passei um bom tempo fazendo cronograma capilar. Antes de eu começar com a técnica low pull, eu li bastante. E uma das coisas que eu li, que eu fiquei assim um pouco preocupada, que quando você parasse de usar os produtos proibidos, né, que são os derivados de petróleo, sulfato, você ia perceber que o seu cabelo se mostrar realmente como ele é. Então eu fiquei assim um pouco preocupada em meu cabelo ficar muito feio e tudo mais. Só que aí eu comecei a aliar o low pull com o cronograma capilar pra cuidar do meu cabelo, né, de forma bem potente, pra ele voltar ao normal e não ter mais esses problemas de fragilidade nem nada. E é muito engraçado, gente, quando a gente começa a técnica e começa a ler e a conhecer, a saber mais sobre, a gente fica assim um pouco revoltada, né, em ver que o sulfato presente nos shampoos que comumente nós usamos aí no mercado são shampoos que danificam muito o nosso fio, que ressecam muito o nosso cabelo, a gente fica assim um pouco revoltado, sabe? Aí a minha vontade era dar todos os meus produtos que eu tinha aqui, que não eram muitos, né, e assim eu fiz. Eu dei os produtos que eu tinha e comecei a comprar, aos poucos, produtos pra me usar. É tanto que nos primeiros dias que eu comecei a técnica, eu tinha pouquíssimos produtos. Eu tinha só o coache da Yamaha, aquele grandão, que eu usava pra tudo, absolutamente tudo, hidratação, finalizar, coache, pré-poo, tudo, tudo eu usava ele. Eu não lembro agora de cor, mas eu vou mostrar aqui pra vocês imagens dos produtos que eu tinha. Agora eu vou falar pra vocês a primeira vez que eu comecei a técnica, né, foi muito engraçado, porque eu tava numa expectativa muito grande e aí eu lavei meu cabelo. A primeira lavagem que a gente faz no low pool é com shampoo com sulfato, uma vez que os derivados de petróleo só saem com o próprio sulfato. E a partir daí, gente, eu comecei a técnica e eu vou mostrar aqui pra vocês a imagem do meu cabelo, como é que ficou a primeira vez que eu finalizei. E ficou bem murchinho, bem comportadinho. E aí eu fiquei assim um pouco preocupada. Eu disse, meu Deus, será que eu vou achar produto pro meu cabelo? Será que tem creme de pentear bacana que vai se dar pro meu cabelo? Porque antes disso, eu usava o seda verdinho, aquele seda assim bem potente, e eu gostava muito dele. Outros produtos que eu usava da Scala também eram proibidos, não eram liberados. Então eu fiquei assim um pouco preocupada. Mas aí com o tempo eu comecei a ver que o mercado tava crescendo, tava surgindo muitos produtos bacanas, né, liberados pra low pool. E aí eu comecei a me confortar mais. Certo, agora eu vou falar pra vocês como o meu cabelo reagiu. Meu cabelo ele ficou super hidratado, super levinho. Foi impressionante assim como em um mês o meu cabelo, ele perdeu tudo. Tudo que era relacionado à ponta dupla, fio quebrado, nada. Meu cabelo tava super resistente e muito bonito. Então, um ponto muito positivo, tanto pro cronograma capilar, quanto pra técnica low pool. O segundo ponto que eu percebi, que eu fiquei assim, besta, que eu fiquei boba, foram os day afters. Meu cabelo ele começou a ter vários day afters. Se eu deixasse, meu cabelo ficava até com 5 day afters, dependendo do produto que eu finalizava, né, claro. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Outra coisa que eu percebi, né, que é consequência do uso de shampoo sem sulfato, é que meu cabelo ele ficou menos ressecado. Meu cabelo antigamente era bem mais ressecado. Então, esse aspecto de ressecamento diminuiu muito. É claro que o nosso cabelo, né, ele naturalmente ressecado por conta da oleosidade não chegar até as pontas e tudo mais. Mas em comparação com o que era, ficou bem melhor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tá tendo vídeo todos os dias no mês de outubro, a partir das 8 da noite. Então, gente, não perca nenhum vídeo que eu tô fazendo com muito amor, muita dedicação, tá bom? Super beijo, tchau e até o próximo vídeo.